chamado Reunion ae molecão, vamo em rota meia meia o McCree fala que o café tem gosto de terra em rota meia meia o McCree fala que o café tem gosto de terra ae então esse é o evento que descarrilhou o trem no mapa ae 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 o 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 e aí os vazamentos estão completamente errados fomos beitados o 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 que isso ronaldinho gaúcho olhou para um lado e tocou para o outro o 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